Como é que é Maldinha? Sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal André Gamas. Se vocês não vêm ajudar o canal se inscrevendo, deixando o seu like. Se pudeste partilhar o vídeo com os teus amigos, assim o YouTube conseguirá partilhar o nosso canal. Vou ver se mexer por aqui, por aqui. Vou usar a alavanca. Vamos ver aqui o cenário se não tem mais nada para apanhar. Vamos embora então. Éita! 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 Vamos matar aqui o meu escado, é o que eu vi, né? Ok... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Muita coisa para montar... Aqui em cima! Aqui em cima! Tchau, tchau. 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 Arranjar esta coisa qualquer. E ele vai fugir ou o que? Não! 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 O que é isso? Vamos lá ver um final só Já desbloqueamos mais um nível de aventureiro Fora-te e bora E agora está cheio de medo E agora está cheio de medo Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ooooooooooooh, chalooo Jejejeje, que iu Bora, bora Tem manada aqui, bora 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 E temos aqui mais uma alavanca Deixa eu ver aqui Tem aqui coisas para apanhar, peças O que é que é o gás? Como é que? Por mim Onde estão os outros sobreviventes? Outro helicóptero está vindo O que é? O que é que? O que é que? Bora continuar a nossa história Já desbloqueamos mais personagens Tem aqui uma peça Como é que eu vou pra ele? Ae ful Eu toquei um dinossauro pequenino Que mais peça Até agora Vou cruzar aqui no cenário Já não dá para ir outro parágrafo Se tu não sabes Se tu não sabes Caso a gente passe os episódios Podes voltar a repeti-los Com os outros personagens Que tem o jogo Aqui precisamos daqueles Dinossaures pequenos verdes Para passar aqui pelo tubo Para apanhar aquela peça Amarela Bora Você vai encontrar um ótimo fato Sobre dinos logo Um Um Há 15 anos, John Hammond teve um sonho. Daqui a meia hora, o sonho de John Hammond reimaginado se tornará real. Esta noite inauguramos o Parque Jurássico de San Diego com uma mega atra... O barco chegou. Chegou, senhor. Ei! Nossa, você viu aquilo? O que eu estou dizendo? É claro que viu! Todo mundo está olhando o quê? O que eu estou dizendo? 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 Acabou de bater! Pá, direto do Pia! Você pode ajudar o repórter? Ele está preso. Eu tentei puxá-lo, mas eu não consegui segurá-lo. Ah, eu te... Estra! Repórter local preso sob filha precária de tábuas pulverizadas. Mais detalhes do Jornal da Noite. Você! Tem que me tirar daqui! Preciso entregar esta história! Estou perdendo a explosiva! Vamos salvar ali o jornalista. Vamos apanar aqui estas peças. Onde está a tripulação? Onde está a tripulação? Onde está a tripulação? Vamos salvar aqui o nosso? Não! Isso! Continue puxando! Estou livre! Uh, uh, obrigado! Isto vai me vender a polícia! Ah! Eu não! aqui mais outro gajo para salvar oi eu não sei, mas a manivela está mais fácil acho que também é mais difícil oi 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 pode ser onde eles transportam os dinossauros para o cano de tenentes, então nós temos exóticos de lhe preso onde em baixo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto. Por que ela não estourada? Ela não entra, mas eu entro. Alien. Acho que é Alien. Ainda. Um pouco. Ah, ela caiu. Por que eu não tenho braços mais nomes como o... Não, pra longe do troll. Frio, do grupo. Frio, do Rex. Vamos precisar de um barco. O equipamento de contenção está aqui. Vamos botá-lo no barco. Onde está o bebê? Num lugar seguro, porque... Onde é esse lugar? Como encontraremos o adulto? Chega a gritaria. Onde está o bebê? 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 Irã, vai mais devagar. Acho melhor. Demian. Perdi. Por favor! Ficou. Ficou. Tem um atrapalho. A final da liga é o número 15. Estou a 1. Estou a 1. 2. Estou a 1. 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 Meu carro! Meu carro! Cacim! Viva o desvite por aí! Cacim! Tem que ficar na cidade! Estão gravando um filme aqui! Estação de pânico! Viva o desvite! Talvez é o desvite do... Viva o desvite! Esse cara tá quase acordando! Sabe o que é o desvite? As bocas ficam do outro lado desse! Armazéns! Tem como passar? Pode ser. Vamos nós! Pronto? Onde está o Rex? Ainda atrás de nós? Ainda tem tempo de pôr um dinossauro porque nem dentro da cadeia de rodas! Doutor Malcolm! Doutor Malcolm! O que fez com ele? Eu quero aquele bebê! O caos que este caso... Não é isso não é possível! O que é isso que está acontecendo? Ainda não é possível! Ainda não é possível! O caos que este caso não é, João! Espera! Espera! Espira! Espira! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí está pessoal chegamos ao fim de mais uma série. Espero que tenhas gostado do vídeo da série e que apoies o canal. Se inscrevendo deixando o teu like. O teu apoio é muito importante para o canal. Até por ti na próxima série. Muito obrigado a todos. Até à próxima. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?